Olá pessoal tudo bem com vocês esse é o canal de tudo um pouco vida na roça sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal mais uma vez estou aqui pessoal na banca aqui da minha cidade para quem não sabe eu moro em campo de 8 casas estou bem aqui no centro de campos é estado do Rio de Janeiro e aqui eu quero passar para vocês o valor de algumas plantas né para vocês olharem e ver na região de vocês qual o valor que tá tá bom então vou começar aqui pelas begonhas muitas begonhas bem-vindas as begonhas estão a 18 reais hoje chegou planta planta nova aqui até suculentos também essa aqui é a essa é a barriga de sapo tá com 15 reais tem também essas calandilma por luz e as orquídeos estão maravilhosas aí também tem outra begonha olha essa vermelha que lindeza gente essas são boas para presentear né gente quem não se encanta em receber uma flor tão linda aqui tem a peperonha o gênero portuguesa fizemos uma pouca também por 20 jiboia limão 15 reais tem bem bonitinhas as mudas Bastante variedade de violeta também, gente Essa aqui tá muito linda Que é a peperoni e a melancia R$18,00 Trevinho, R$13,00 Olha que lindo Vini Salmão da Baia Nossa, olha esse livro da página R$15,00 R$15,00 R$15,00, né? Aqui também tem essa flor de maio Flor de maio tá R$15,00 Toda a flor de maio Que coisa mais linda, gente Agora eu vou levar vocês ali onde tem as suculentas Escove aí, pessoal, o barulho do vento, tá? Mas aqui vento bastante Tem esse amor perfeito aqui também R$4,00 Um pouquinho de morango, né? De começar a chicar por causa da sombra As suculentas, pessoal, chegou bastante suculenta nova Inclusive eu amei essa aqui Não sei a... Não sei ainda a identificação Mas essas duas aqui estão chamando bastante a minha atenção Também, se eu não me engano, tem uma perle Essa aqui eu acredito que seja a perle Essa aqui tá uma lindeza também Cheia de mudinhas Todas por R$5,00, gente R$5,00 As mudas estão lindas demais Bem compactas Olha que linda Essa aqui é a uma que eu comprei da última vez Também tem mais perle Ali tem uns arranjinhos Todos coloridinhos, né? Bem bonitinho Tá com o Francesco Baldi Essa aqui também tá bem linda, ó Linda mesmo Essa verdinha aqui Eu não sei qual é também Mas é uma graça Com certeza eu vou levar essa aqui Eu já amei ela Talvez eu vou escolher uma outra Essa aqui eu tô na dúvida Não sei se é índio Se você souber a identificação Pode deixar aí nos comentários, tá bom? Pra eu saber Estão bem lindas Essa é uma linda que também hoje tá muito bonita Muito saudável Tá num tamanho maior do que o pote já Passou da borda do pote Os cactos também estão muito bonitos, pessoal Estão por R$15,00 Um pote cheinho, ó Bastante cacto Aqui também tem a estapele Tem outro cacto E esse pininho aqui Que eu não sei a identificação dele Gente, olha esse aqui Que coisa mais linda Lindo demais, gente Também tem outros cactos, olha Esse aqui, orelha de orelha de orelha de mica Com esse espinho vermelhinho Eu não tenho ainda Só tenho aquele lá com o amarelinho Com o espinho amarelinho Nessa parte que tem Vai bastante variedade de cactos Mas esse aqui, olha É fofo demais Aqui tem paraguaiense É igual Tem algumas amigas aí Falando que a paraguaiense Aos poucos está diminuindo, né No mercado Aqui tem até um vasinho cheio Olha que graça, gente Todas elas estão a R$5,00 Inclusive essa muda aqui, olha Que está linda, olha De pele que está bem grande Muito linda mesmo Com certeza eu vou levar algum, né E chegando na casa Eu vou compartilhar com vocês Qual foi que eu escolhi, tá bom? Aqui tem alguns temperinhos Ali tem Exória Essa aqui é a mais linda Que a Diva Almeida tem É muito bonita essa planta Ela fica toda prateada, né Ela é toda prateada Uma lindeza também Mais exória Tem até um pezinho de orégano Essa bandejinha aqui, pessoal Está por R$3,00 cada uma Vocês estão bem Estão mais estioladinhas, né Bom para quem quer Recuperar uma plantinha Aqui tem as medias de rosa E também tem mais rosa Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Tá bom? O que vocês acharam Do valor das plantas aqui De plantas Da Estátua Rio E se tiver algum aí Que você chamou sua atenção Deixem aí nos comentários Tá bom? Fiquem todos Tchau, tchau Oi, gente Tudo bem com vocês? Já cheguei, pessoal E trouxe essas duas belezuras Eu escolhi essa aqui Que eu achei ela diferente Eu tenho certeza que eu não tenho Também não sei a ideia E essa aqui Imagino eu Que seja uma pele Olha, tá bem bonita Tá bem saudável também Só que a pele Tá no pote maior Todas as duas Foram R$5,00 cada E eu gostei demais Dessa compra também E eu também Espero que vocês Também tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa aquele joinha Se inscreva no canal Se estiver chegando agora Compartilha esse vídeo E deixe um comentário Aí pra mim Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo Tchau, tchau